Seu povo meio, se solvendo o Senhor, o Senhor me falou que a mãe deu Não quero trancar, e cantar o que você fez, se for o tempo que hoje só aconteceu Eu vou na chã e o seu peito já deixou, parou de respirar, pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, sabe você, a sua estrutura é o pé, eu achando valente meu Deus, pode parar. Aleluia, Deus possa descer a sua vida amanhã, Deus possa, aleluia, pra você morrerá e vai ter o coração para amanhã. Se você fosse entregar a sua vida para amanhã, se você fosse apresentar o mundo de salva, Deus vai ter a sua vida, aleluia. Coração, coração, coração.